Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca da competência do Tribunal do Júlio. Sempre lembrando que essas aulas aqui de competência são uma continuação daquilo que a gente já vem vindo acerca da competência de Justiça Federal, Militar, Eleitoral, Competência Territorial, Competência por Prevenção e todas as demais aulas de competência. Então hoje nós vamos estudar especificamente acerca da competência do Tribunal do Júlio. Primeira coisa que a gente precisa mencionar é que a instituição do Tribunal do Júlio tem previsão constitucional. Lá no artigo 5º, inciso 38, que diz o seguinte para a gente. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Além disso, o júri tem previsão lá no Código de Processo Penal no artigo 74, que traz o seguinte para a gente. A competência, pela natureza da infração, será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júlio. Parágrafo 1º, compete ao Tribunal do Júlio o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal consumados ou tentados. Ou seja, a competência do Tribunal do Júri é para julgamento dos crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. Então, muito cuidado que costuma-se cometer esse erro ao falar que o júri só vai julgar os delitos dolosos contra a vida quando eles forem consumados. Não! O júri também detém competência para julgar os delitos dolosos contra a vida quando eles tenham sido tentados. Então, previsão do júri tem previsão constitucional e no Código de Processo Penal. A competência para julgar delitos dolosos contra a vida sejam eles consumados ou tentados. Cuidado que essa competência aqui no júri prevista lá na Constituição Federal é dita uma competência mínima. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que eu não posso afastar essa competência aqui, nem mesmo através de uma emenda constitucional. Uma vez que essa previsão aqui constitucional acerca da competência do Tribunal do Júri trata-se de cláusula pétrea. Ou seja, essa competência não pode ser reduzida. Aquilo que está previsto na Constituição, no artigo 74 do Código de Processo Penal, não poderá ser reduzido. Porém, essa competência pode ser ampliada, pode ser aumentada, mas nunca reduzida. Então, o que eu tenho ali na Constituição Federal é uma competência mínima, que não poderá ser reduzida e muito menos suprimida. Então, os delitos dolosos contra a vida consumados ou tentados serão de competência do júri. E eu não posso reduzir essa competência ou sequer pensar em revogar essa competência aqui do Tribunal do Júri. Mas, claro, se for o caso, eu posso ampliar essa competência do Tribunal do Júri, mas nunca reduzir. Ok? Além disso, gente, o Tribunal do Júri, ele tem competência para julgar os crimes conexos, aqueles dolosos contra a vida. Quando um crime não doloso contra a vida for praticado em conexão com um crime doloso contra a vida, a competência do Tribunal do Júri atrai o julgamento desse outro delito. Salvo se esse delito for de competência da Justiça Militar ou Eleitoral, quando aí haverá a separação dos processos. Nos demais casos, a competência do Tribunal do Júri exerce uma atração para esse outro delito que não seja doloso contra a vida. E aí, o crime doloso contra a vida e o outro delito não doloso contra a vida, ambos serão julgados pelo Tribunal do Júri, salvo se esse outro delito for de competência da Justiça Militar ou Eleitoral, quando, nesse caso, haverá a separação dos processos. Isso aqui até está previsto lá no artigo 78 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, Ou seja, o júri exerce atração para essa outra competência, salvo se ela for competência militar ou eleitoral, ok? E para a gente fechar, algumas observações aqui devem ser realizadas. Cuidado com alguns delitos que costumam confundir e achar que eles são de competência do Tribunal do Júri. Não são de competência do Tribunal do Júri, olha lá, não são da competência do Tribunal do Júri. Primeiro deles e o mais comum de ser confundido, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, previsto lá no artigo 157, parágrafo terceiro, parte final do Código Penal. Cuidado que o latrocínio é considerado um delito contra o patrimônio e não contra a vida, apesar de existir a morte consumada ou tentada ali do sujeito. Então, cuidado que o latrocínio é de competência do juiz singular, não é de competência do Tribunal do Júri. E isso está previsto lá na súmula 603 do STF, que diz que a competência para o processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. Então, muita atenção com a questão do latrocínio, que acaba confundindo bastante. Muita gente acha que seria de competência do Tribunal do Júri. Outros delitos que não serão julgados pelo Tribunal do Júri, atos infracionais previstos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não são também de competência do Tribunal do Júri. Outro delito que ainda não é julgado pelo Tribunal do Júri é o genocídio. O genocídio só será julgado pelo Tribunal do Júri quando praticado mediante morte dos membros do grupo. Se não for praticado mediante morte dos membros do grupo, aí o genocídio não será julgado pelo Tribunal do Júri. Se for praticado mediante morte, aí a competência do júri atrai essa competência. Caso contrário, o genocídio não é de competência do Tribunal do Júri. E uma última observação é a respeito do foro por prerrogativa de função previsto lá na súmula 721 do STF que diz o seguinte. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, quando o sujeito tiver foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, aí prevalece o foro por prerrogativa de função e ele não será julgado pelo Tribunal do Júri. Por exemplo, no caso de senadores e deputados federais. Porém, se o foro por prerrogativa de função desse sujeito estiver previsto somente na Constituição Estadual, não tiver previsão na Constituição Federal, aí a competência do júri prevalece e esse sujeito será julgado perante o Tribunal do Júri. Um exemplo que a doutrina traz é no caso de secretários de Estado. Nesse caso, a prerrogativa deles está prevista somente na Constituição Estadual. E se eles vierem a praticar um delito doloso contra a vida, serão julgados perante o Tribunal do Júri. Então, cuida com a questão de foro por prerrogativa de função. Se a prerrogativa de função estiver prevista na Constituição Federal, aí ele não será julgado pelo Tribunal do Júri. Porém, se a prerrogativa de função estiver prevista somente na Constituição Estadual, aí prevalece o Tribunal do Júri, segundo o que determina a súmula 721 do STF. Ok, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigada e tenham bons estudos. Legenda Adriana Zanotto